Bom pessoal, vou apresentar para vocês agora a planilha de custeio agrícola. Nela é onde a gente formaliza as propostas de custeios agrícolas para o Banco do Nordeste, tá certo? Essa parte aqui é a parte menu, tá certo? Aí você preenche aqui, proposta. Aqui na proposta você vai colocando todas as informações do cliente, tá certo? Se é custeio do aluno amigo, né, que não se aplica, o nosso. O tipo de proposta, se é individual, se é coletivo, a data que você vai entregar esse projeto na agência, qual agência, qual a data prevista da contratação, tá certo? Se ele já tem cadastro no BNB, você marca aqui, se não, você marca aqui não, o nome dele, o apelido, o CPF dele, o endereço e o município. Se teve decreto de emergência e se ele é beneficiário de políticas públicas. Aqui são os dados do imóvel, tá certo? O nome do imóvel, o CPF ou o CNPJ, né, o nome do proprietário, o município, a área total do imóvel, tá? Aqui é a área do imóvel, não é da proposta. Qual o tipo de ocupação dele? Quando você clica aqui, ó, aí você preenche essas informações aqui, tá certo? Aí volta, descendo um pouco mais. Agora a gente vai falar sobre o tipo de cultura que a gente vai financiar. Aqui, ó, atividade principal, manga irrigada, qual a categoria dele, programa de crédito, a taxa, se tem proágua, se tem seguro, se teve plano de ação territorial, se o projeto é de até um milhão, tá certo? E aqui, ó, se for a empresa CNPJ que fez o projeto, você preenche aqui o nome e o CNPJ. Se for pessoa física, o seu nome e o seu CPF. A taxa de elaboração, né, que é até 2%. O seu rotativo, é se a gente tem uma modalidade de crédito que é chamado de curtir rotativo, porque ele financiou, aí ele deu o prazo da operação, pagou e ele renova automaticamente. Então, precisamos fazer um novo projeto, tá certo? Finalidade do crédito e se essa proposta refere-se à base agroecológica e orgânica que você marca aqui também, sim ou não? Chegou aqui, pessoal, a recomendação é você não preenche aqui, ó. Aqui é o que vai ser financiado, tá certo? A partir daqui você vem pra aqui, ó, orçamentos. Aqui em orçamentos, você vai colocar aqui, ó. Primeiro que você tem que fazer aqui é preencher a finalidade, porque é clicando aqui nesse três pontinhos. Aí aqui vai aparecer pra você preencher, não vou clicar porque senão vai desconfigurar tudo aqui. Aqui, tá certo? Tipo de solo aqui, ó, textura média, tipo de ciclo da cultura, aqui o nível de manejo, um, dois, três ou quatro, tá? Aqui a cultivar que você vai plantar, tipo de cultura e o risco aqui. Aqui mais uma via atividade, né, que tá sendo financiada. Aqui, ó. Essa informação só vai aparecer se você chegar aqui e ficar, ó, selecionar orçamento. Aqui você vai colocar o que quer financiar, aí vai aparecer as culturas, o estado e a região, aí você clica e preenche automaticamente. Eu não vou preencher não porque senão vai desconfigurar o que a gente já fez aqui, certo? É aqui, ó, data início de plantio, data fim de plantio, data início de colheita, data término da colheita. Coordenadas geodésicas é aqui, tá certo? A gente vai ter um vídeo falando só sobre coordenadas geodésicas, tá? Que é um assunto que requer muita atenção, pois a gente tem tido, devolvido muitas propostas por conta disso que as coordenadas sendo mal feitas, tá certo? Não atendendo as novas regras do Banco Central. Por isso que a gente vai fazer um vídeo só explicando sobre coordenadas. Vou voltar aqui, ó. Quando a gente preencher aqui, aquele orçamento, aí ele vai aparecer aqui o orçamento. Eu vou preencher um aqui só para vocês terem ideia. Selecionar aqui, ó. Vou botar aqui manga. Aí eu vou botar aqui barria. Esse aqui não precisa preencher não. É só clicar em pesquisar. Aí você tem que criar duas vezes. Aí, tá aqui, ó. Esses orçamentos aqui são os orçamentos que as centrais técnicas do banco valida. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem vários técnicos, técnicos que a gente chama, que são os técnicos agrícolas e os dinheiros agrônomos. Onde cada um atualizou o seu orçamento da sua região. Aí a gente está fazendo esse orçamento, a gente atualiza no sistema do banco e ele já fica dentro da planilha. Aí aqui, ó. Manga irrigada. Manga, manga irrigada. Manga irrigada manutenção nos anos 4. Seguinte, vou clicar nesse aqui, manga irrigada. Tá certo? Eu vou clicar duas vezes, ó. Aí o Japão enche aqui, tá vendo? Pra mim, ó. Tudo detalhadozinho. Tá certo? Feito isso, aí você volta aqui, ó. Na proposta. Aí quando você fizer isso, aí vai aparecer a opção aqui, ó. Tá vendo? E geralmente fica assim, né? Fica o nome do orçamento. Aí pra aparecer o nome manga, você tem que vir aqui do orçamento. Tá certo? Aqui é a área que você está financiando, tá? Aqui realmente é a área do financiamento. Essa área aqui em cima, aí como eu falei, é a área do imóvel. Aqui é a área do financiamento. Se tem proágua ou se não tem, ó. Então, teve alguma dúvida, sempre que tem esse triângulozinho vermelho aqui, você posiciona o mouse em cima que ele dá uma dica, tá certo? Aqui é o orçamento unitário, que veio lá dar o orçamento que a gente preencheu. Se tem alguma parte de recursos próprios, a gente preenche aqui, né? Se teve alguma contrapartida de recursos próprios. Se a SAP é o objeto da garantia, tá? A gente preenche aqui. E qual é o número do imóvel? Aqui é o 1, porque a gente só preencheu um imóvel. Se você tivesse preenchido aqui, ó. Mais um imóvel. Aí, quando preencheu as informações, aí ele apareceria aqui o número 2. Aí, aqui embaixo eu digo em qual imóvel vai vir esse crédito. Descendo aqui, ó. Cronograma de desembolso. Custeu agora é parcela única, tá certo? Você preenche aqui qual é o mês previsto do desembolso do crédito para o cliente. Lembrando sempre que é mês anotado, porque você não coloca traço, não coloca nada. A periodicidade de reembolso aqui é quando é que o cliente vai pagar o banco. A regra geral é custeio, ele é simples e autoamortizável. Vendeu a safra, você tem até 60 dias após o termo da safra para pagar essa parcela ao banco. E ela é uma parcela única, tá certo? Aí, se você marcou lá em cima que é rotativo, ele paga o banco, já renova e já recebe o crédito novamente. E aqui a data da parcela e o percentual de reembolso, né? Como eu disse que é uma parcela única, é 100%. Ó, isso aqui é uma outra questão também que a gente tem devolvido bastante, tá certo? Vocês tem que atentar ao seguinte, qual foi a tonelada que vocês preencheram? Essa informação vem daqui da orçamento, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente seleciona o orçamento, ele já preenche isso aqui e vem pra cá. Aqui, né, tonelada, aí você tem que botar o valor da tonelada. Isso aqui pode estar defasado, tá? Isso aqui é uma proposta muito antiga. Né, tonelada, aí você coloca o valor da tonelada. Se tá em quilo, você coloca o valor do quilo, tá certo? Aqui são as garantias, né? Se for algum imóvel que não seja esse aqui, a gente marca aqui. Informações. Tá marcado aqui já, ó. Aqui a gente faz alguns comentários técnicos sobre o que vem onde precisar. O número de empregados que ele tem atual e o número de empregados que ele tem após a implantação do projeto, né? Se teve algum outro tipo de orçamento, você também preenche aqui. Você coloca o que foi que... Orçamento não. Se teve algum outro anexo, você coloca aqui. Certo? E aqui você faz um breve comentário técnico. Aqui você coloca o seu nome, seu crédito, o número do seu conselho, sua região. E aqui é aquelas perguntas que sempre tem, ó. Declaro que não respondo por nenhuma operação de crédito, ou que responde, você marca aqui. Declaro que não... Aqui é de custeio, né? Aqui é de crédito de investimento, que ele não responde, se tiver, marca aqui. E aqui é a taxa de julho, né? Se ela é pré-fixada ou se ela é pós-fixada. Certo? Essa é a paneira de custeio agrícola do Banco do Nordeste. Tá certo? Lembrando sempre de preencher a questão de todas as informações que ela pede nela. Vendo a questão também das coordenadas, que é o principal ganhado, né? Por isso que a gente vai ter um vídeo específico para isso, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário. Qual o tipo, qual o outro assunto que você quer que a gente grave um vídeo para explicar melhor para vocês. E lembrando que não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, indique, compartilhe esse vídeo. Para a gente difunde mais esse conhecimento. Certo? Até mais, até o próximo vídeo.